Dona Madalena vive com sua família em uma região turística no entorno da Represa de Três Marias. Sua fonte de renda vinha da agricultura familiar e da venda dos produtos para os turistas, como frutas, legumes e verduras. Ela também participava de um projeto de mulheres artesãs, que se organizavam coletivamente para vender os artesanatos no centro comunitário da região. Com o rompimento da barragem, o fluxo de turistas diminuiu muito e Dona Madalena perdeu grande parte da renda. A produção agrícola da família também foi muito prejudicada. Para saber mais sobre seus direitos e as medidas de reparação, Dona Madalena começou a participar das reuniões de comissão da sua comunidade, e soube que, em breve, vão ser definidas as formas para acessar as linhas de crédito e microcrédito do anexo 1.1. Mas ela ficou com medo de se endividar e com dúvidas de como seriam as formas de pagamento. Existem várias formas de acessar esse tipo de crédito. Uma delas são bancos que a gente já conhece que os juros são muito altos. Mas tem também as cooperativas de crédito, os bancos comunitários e os fundos solidários, onde os juros são mais baixos ou até inexistentes e os valores são parcelados. O importante é que as pessoas atingidas escolham as formas que melhor atendam suas necessidades. Será de responsabilidade da Caritas organizar as reuniões para que sejam tomadas essas decisões. Dona Madalena pensou que, quando as formas de acessar o crédito estiverem definidas, ela vai pegar um empréstimo em seu nome para comprar os materiais necessários para retomar a produção agrícola. Ela também pensou em comprar uma barraca para expor seus produtos na feira da cidade, já que os turistas não vão mais à sua casa para comprar. Dona Madalena ainda vai poder, junto com suas companheiras do projeto de mulheres artesãs, solicitar outro empréstimo. E isso vai possibilitar que elas comprem equipamentos e façam também uma reforma no centro comunitário onde produziam e vendiam seus artesanatos. Você, como Dona Madalena, já teve dúvidas sobre crédito e microcrédito?